A Federal apreendeu alimentos impróprios para consumo em postos de caudas. Carne de frango, picanha e linguiça foram recolhidos. Por que estava imprópria? Vamos ver, põe no ar. A operação da PRF e o Instituto Mineiro de Agropecuária aconteceu na BR-146, em postos de caudas. Na primeira ocorrência foram apreendidos 21 pacotes de carne de frango, 34 pacotes de linguiça mista e 14 peças de picanha bovina, em condições impróprias para o consumo, uma vez que estavam com a temperatura de conservação inadequada e condições sanitárias impróprias no interior de um caminhão. Logo em seguida, foram apreendidos, em outra caminhonete, 73 kg de salaminho defumado, 49 unidades de mussarela palito, 3 peças de queijo também em condições impróprias para o consumo, uma vez que estavam com a temperatura de conservação inadequada e condições sanitárias impróprias. Além de, segundo a polícia, já apresentarem aspecto e cheiro, característicos do processo de deterioração, podendo causar graves danos à saúde humana, caso chegassem ao consumidor final. Toda a mercadoria foi apreendida. Olha, eu fico aqui imaginando, lógico que as pessoas não podem consumir isso porque está imprópria, mas o tanto de gente que está, sem dúvida nenhuma, com vontade...